Opa, beleza? Aqui é o Thiago e hoje eu vou estar falando do Pop-Up Window no Android, beleza? Antes de uma hora eu quero mostrar o blog, o que eu falo sobre o desenvolvimento web de Android, se você curtiu, só está seguindo aí, tem app do blog também, enfim. Aqui está a página do Pop-Up Window no site oficial do Android, desenvolvimento do Android, tá? Tem um caminhão de método aqui, mas eu vou utilizar só apenas alguns, que é o que eu considero importante para o modo que eu acho que o Pop-Up Window deve ser utilizado. E aqui uma página auxiliar para a gente entender a questão do token, tá? A questão de um método que a gente vai estar utilizando para entender por que ele tem uma view como parâmetro de entrada, também uma view, né? Vamos lá, aqui está o nosso projeto, aqui está o que a gente vai desenvolver, tá? Um exemplo simples, e aqui que vai ser ativado o nosso Pop-Up, ok? Que até agora não faz nada ainda, tá? Eu deixei algumas coisas já montadas, pré-montadas, começando pelo nosso layout principal, da nossa activity, que é esse camarada aqui, tá? Esse formulário. Se você notar, eu tenho um edit de teste, uma imagem de informação, edit de teste, informação, tá? Edit de teste, informação e o botão de enviar. O que a gente vai estar utilizando mesmo? Essa imagem. Se você reparar, eu coloquei um on-click nela, tá? Não tem problema isso, tá? Por causa que a classe View, ela implementa o set on-click listening, ok? Então, e mediu, erda de View também, então não tem problema. Coloquei a mesma chamada de on-click aqui, ó, em todos os e-mails View, ok? Só que eles têm IDs diferentes, e é pelo ID que eu vou estar mudando a mensagem, enfim, vou mudar o modo de chamar o Pop-Up Indo, ok? Aqui está a nossa activity, e aqui já está o nosso método Show Pop-Up Indo, que estava vinculado aos e-mails Views, os e-mails Views daqui do layout, ok? Aqui está o layout que vai ser apresentado no Pop-Up Indo, tá? Eu coloquei aqui, ó, um background, para diferenciar, só para mostrar que a gente pode customizar sem problema o Pop-Up Indo, tá? O layout do Pop-Up Indo. E aqui o que eu tenho é bordas arredondadas, 3DP, uma borda de 1DP com essa cor aqui, que é um cinza claro, e o background, que é branco, ok? E dentro desse nosso layout do Pop-Up Indo, o que eu fiz? Uma jogada para ter uma margem, tá? Não ficar encostando nas bordas da tela. Você pode fazer isso de várias formas, eu fiz dessa forma, eu coloquei um layout, que é um wrap, com um page de 10DP, e ele não tem um background, não tem nada, ok? Então ele é transparente. E coloquei outro layout dentro, que é o wrap do content, tá? Conteúdo real, com 5DP de paging, ok? E ele já tem o background branco, enfim, com aquela borda arredondada, que é esse camarada aqui, tá? E aí eu tenho um title, ok? Um test view. Tem uma linha aqui para separar o título da box, do resto do conteúdo. E aí eu tenho um test view, que vai ser a mensagem que a gente vai estar passando. E aí um botão, que vai ser só para ativar o dismiss, tá? Que é para a gente desativar mesmo o Pop-Up Indo. Então eu coloquei aqui ok, beleza? Está aqui o nosso makeTift. Se você reparar, eu também tenho aqui um fade in e um fade out, tá? Do folder animator. Eu não vou entrar no contexto de explicação do que eu estou fazendo aqui, porque ele foge do contexto do Pop-Up Indo, tá? Isso aqui seria se eu estivesse falando da classe animation, ok? Só que eu acabei, é até um pouco injusto, porque eu não falei do animation ainda no blog, tá? Eu falei do object animator e infelizmente a tag do object animator não funciona, tá? No Pop-Up Indo, eu testei e ela não funcionou. Ela funciona só com as tags do animation mesmo, ok? Então aqui o que eu estou fazendo no fade in é passando de 0 para 1, tá? Que o valor, o range do fade é entre 0 e 1, ok? E o fade out é o que eu estou fazendo, saindo de 1 e indo para 0, tá? Para a gente sumir com a caixa. Eu não vou, isso aqui vai ser um exemplo que eu vou dar mais para frente, tá? Nesse vídeo ainda, ok? Que é colocando efeito em como a Pop-Up Indo trabalha, como ela aparece e como ela sai, ok? Da tela. É, só um detalhe, o Pop-Up Indo, ele pode ser utilizado para o que você imaginar, ok? Você pode colocar formulários dentro dele, você pode colocar um list view, só que eu não recomendo você fazer mais do que apenas mostrar uma informação nele, beleza? Por quê? Porque se você quer, por exemplo, colocar um formulário e enviar alguma coisa para um SQLite, ou até mesmo para o seu servidor, para o seu banco de dados na web, eu recomendo que você utilize um Dialog Fragment, porque ele tem toda a estrutura para fazer tudo dentro dele mesmo, tá? Você não vai precisar de ficar passando contexto, ficar passando outras entidades para poder estar dando lock, enfim. O Dialog Fragment já consegue fazer isso tudo dentro dele mesmo. Fora isso, se for para informar, que é o caso que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Que é para eu estar utilizando ele aqui, nesses ícones de informação, não há necessidade de usar um Dialog Fragment, o Dialog Fragment é pesado para isso, ok? Ao meu ver, é demais você usar um Dialog Fragment só para informar o usuário de alguma coisa. Então, a gente pode estar utilizando aí, você pode estar utilizando o Alert Dialog, ok? Mas podemos estar utilizando também o Pop-Up Window, que é bem tranquilo de trabalhar, que é o que a gente vai estar fazendo aqui, beleza? É uma sugestão, enfim. Deixa eu esconder aqui. E vamos implementar o nosso Pop-Up Window. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar um outro pacote, eu vou pegar esse pacote aqui, tá? Que eu vou criar de uma forma que a gente vai poder utilizar para qualquer informação que a gente queira apresentar na nossa aplicação. Package. Colocar útil. Vou criar uma classe aqui, chamada Pop-Up. Ok. E aqui, public, static, void, show, Pop-Up, window. Corrigir aqui. O que a gente vai precisar como parâmetro de entrada? Uma View, tá? Já já eu explico. Uma String, que vai ser o Title. Uma String, que vai ser a Message. Message. E uma String, que vai ser o Label do botão. Vou botar BT, Label. Ok? Deixa eu importar aqui o View. Então aqui eu já posso colocar Pop-Up Window. Preciso mais de Pop-Up Window mesmo, não tem problema. Preciso do contexto aqui. Eu vou pegar o contexto da View, que foi passado como parâmetro de entrada. Get Contest. Vou importar o Pop-Up Window. E aí, gente, esse é o layout dele, né? Do Pop-Up Window. Ele não está definido em lugar nenhum, a não ser um Folder Layout. Ok? Então o que eu vou fazer é inflar ele com o Layout Inflator. Ok? Vamos voltar aqui. Layout Inflator. Igual a gente faz no Base Adapter com um layout personalizado para a List View. Layout Inflator. Temos que acessar o contexto de novo agora. System Service. Contest. Layout Inflator. Portal Layout Inflator. E aí, a gente acessa o nosso Lineal Layout. Puxar a Lineal Layout também, não tem problema. Inflator. Inflate. A gente não tem root, no caso. Root View, então é nulo. E a gente coloca R.Layout. Pop-Up Window. Ok. Importar aqui o Lineal Layout. E aí, teste View. Find View. Find View By ID. TV Title. Vamos já colocar o título da box. O mesmo para Info. Aqui é a mensagem. Vamos mudar para Info também aqui. Fica melhor. E aí, o botão. E aí, o botão. Bt OK. Dá o label. E colocar um listening para o clique A gente está desativando o pop-up window Opa Na verdade a gente só vai estar chamando de Smith Vamos colocar aqui Fire A gente não consegue utilizar aqui Eu vou colocar ele fora do contexto do método E colocar ele dentro do contexto da classe Mas é melhor deixar assim Porque pode ser um ult de outras box dialog E aí começa a configuração mesmo do pop-up window Contact view É a nossa view aqui Nossa lineal layout Ok Infelizmente ele não aceita direto o nosso XML Ok Tem que fazer essa jogada aqui Largura Eu vou colocar E alt parâmetro Match part E altura De acordo com o que foi colocado na caixa Agora a gente coloca Set outside touchable Ok É um buga Colocar true Esse método aqui Ele vai permitir que a gente deixe A nossa pop-up window Ouvir o clique fora dela Ok O touch na tela Fora da Da própria pop-up window E pelo mais incrível que pareça Ele já faz uma coisa Que era o que eu queria fazer Ele já tira o pop-up window da tela Ele remove Tá Sem que fazer nada Só para a gente chamar esse método aqui E colocar ele como true Você está como true Ok Então Continuar aqui Set background Tá Ele já vem com um background já definido Um cinza escuro Ok Então o que eu vou fazer É tirar Para a gente utilizar somente O que a gente definiu aqui No pop-up window Ok Então O que eu vou fazer É pegar a minha view GetContest GetResource E a gente tem que setar aqui É um desawable Tá E eu vou setar O transparente do Android R Color Transparente Ok A gente não removeu Ele deixou o background transparente E aí a gente tem várias formas De apresentar Tá O pop-up window Eu vou utilizar Essa daqui Ok Essa daqui é a view Que vai estar Que o pop-up window Vai ser posicionado Em relação a ela Que é a que a gente passou aqui Tá E aqui vai ser o posicionamento Essa vila já é posicionada Na posição Bottom Left Tá Vou vir aqui Ela é posicionada aqui Em relação a essa posição aqui Da view Ok Da view que ela vai ser ancorada Vai ser posicionada em relação Então vou colocar 0,0 Porque aquela posição ali Não tem problema Tá É uma posição boa Ok Bom Acho que até aqui tá ok Agora a gente vir aqui Na nossa main Que tive que voltar Aqui E colocar E colocar Pop-up Ok Vou deixar o label ok mesmo Não tem problema Quando for nickname eu vou colocar uma mensagem E a view Vai ser O image view mesmo Tá Nós temos 3 A gente quer posicionar em relação ao image view Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra forma de posicionamento Que não precisa de ser Em relação a view Que recebeu A view que a gente tá passando como parâmetro Beleza Ok Vou colocar a mensagem aqui Esse será o nome Apresentado aos usuários De nossa rede Opa Nossa rede E-mail Esse será O seu login de acesso A rede E também O endereço Que Receberá As mensagens Ok Novamente Agora eu passo o word Tá Lembrando que eu tô fazendo a identificação Todo mundo tá com Todos os image views estão Sendo direcionados O clique deles Estão sendo direcionados Para o mesmo metro E eu tô fazendo a verificação No ID Ok Você vê que eu tô verificando o ID Pra saber informar Pra saber disparar A popatumino correta Aqui e-mail Niki Senha Inventar qualquer coisa Aqui Sua senha Deve Estar Entre 8 e 20 Caracteres E deve conter Letras e números Vamos importar o popup Nosso útil Teoricamente Não colocamos animação Vou colocar Ok Volto aqui Mais o background Ok Vamos rodar Tá Tá aí Vamos ver se vai dar tudo certo Ok Tá Opa Tô indo Clicamos fora Por causa Dessa chamada aqui Tá Só de clicar fora Ele já tira Beleza E ele vai colocando Em relação Tá O posicionamento Em relação A view Que a gente passou Como parâmetro Que no caso É o image view Que tá recebendo O click Ok Então tá aí Essa borda Foi Eu coloquei Background Esse layout Foi o que eu coloquei Todo Tá Que ele tem Um layout padrão Que a gente tirou Acertando como Background Transparente Ok Beleza Vou colocar agora Um efeito Tá Se eu tiver Animation style Se a gente voltar Aqui Fade in Fade out A gente não pode Deixar assim Direto Tá E colocar Aliás A gente deixa Dessa forma aqui Só que a gente tem Que vir aqui Veles Styles E setar um novo style Que a gente tá utilizando Copiar aqui Pra evitar a fadiga Opap Window Ok Não precisa de Herdade de ninguém E vou colocar aqui Pro papo window mesmo Item Item Name Android Window Enter Animation Mig Animator And Exit Animation Que é Que são né Fade in e fade out Fade in Fade out Ok De volta aqui Tá E aqui R Style Não apareceu aqui Porque o meu Meu clip está lazy Window Ok Não estou usando Não estou usando Logcat mesmo Vamos rodar de novo E agora ele está com um efeito Tá Bem mais lento Para ficar bem evidente Porque ficou bem parecido Com o anterior Vou colocar aqui 500 E 500 milissegundos Ok E vou rodar novamente Bem mais lento Clicando no efeito Você pode aplicar o efeito Que você quiser De transação Coloquei de fade Ok Ok Também funciona Tá Beleza E agora uma outra forma De a gente tirar Tá De tirar não Perdão De apresentar o pop-up window É show Essa daqui Ok Além das outras Das variações Desse método aqui Tá Só que aqui Aqui nesse caso A gente está colocando O pop-up window Em relação Posicionando em relação A esse Essa view A gente tem que passar Uma view ainda Ok Só que aqui Ele só quer a view Para ele poder pegar O token Tá Único Dessa tela aqui Porque a tela Ou window Ela tem um token único Ok Se você vir aqui Ele vai chamar Esse método aqui Tá Da view Para pegar Ele fala aqui Que é o token de identificação Único da tela Da window Ok Que é No caso da window Em que a view Está anexada Então a gente passa Essa view Para ele poder pegar O token da tela Da window E aqui vem o gravidade Tá Se você não quer mostrar Da forma que eu estou fazendo Por exemplo Se você quer mostrar Só no bottom Ou no top Ou sempre no centro Você pode colocar Aqui gravidade Vou colocar aqui Center no caso E aí Do jeito que você posicionar Aqui O X e o Y Ele vai posicionar Na tela Só tem um problema Se você colocar aqui X menos 100 Ou mais 100 Enfim Para ser posicionado Horizontalmente Ele não sai desse caminho Tá Ele não sai da tela Beleza Então vai acabar Não tendo efeito Nenhum O que você está fazendo Tá No meu caso Ele não vai nem se mexer No horizontal Porque eu coloquei MatchParent Ok Então eu vou colocar Zero aqui E zero aqui Não é um problema Que eu não vou estar mexendo Com o Y Tá O eixo aqui Da ordenada Ele vai mexer Sem problema Só que eu quero Colocar no centro Mesmo Só para dar esse exemplo Aqui Qualquer situação Vou clicar aqui Ele vai colocar no centro Então Vamos rodar novamente E ele vai clicar Centro Tá Tá no centro Da window Essa parte aqui E essa parte aqui Se eu clicar aqui Centro E aqui Centro novamente Perfeito Então isso aí Se for pop-up window Tá Você tem pop-up menu Tem outros pop-ups Ok Novamente Eu recomendo Pop-up window Só se você Quer apresentar Uma informação Ok Se você quer fazer Qualquer coisa a mais Mostrar um loading Se você está mostrando Um loading Provavelmente Você está fazendo Alguma coisa No background Se essa coisa No background For por exemplo Você estiver pegando Algum dado Do SQLite Ou do Seu servidor web Utilize um Dialog fragment Porque você vai poder Fazer isso tudo Dentro dele Ele tem todo O ciclo de vida Preparado Para você fazer Isso dentro dele Você no app set Ficar passando Por exemplo Contexto como parâmetro Ou views como parâmetro Ele já tem Isso tudo lá dentro Agora se é Para apresentar Informação Para mim A melhor forma De usar pop-up menu É aqui Tá E um formulário Porque formulário Infelizmente A gente Mesmo que seja Óbvio Alguns campos A gente tem que Estar mostrando Para o usuário Para que vai servir Aquele campo E como é que ele Preenche ele Ok Então Para mim O melhor caminho Para usar pop-up menu É aqui Formulário Ou então Qualquer outro aviso Que você queira Só apresentar Para o usuário Tá Você nem precisa Do botão Coloquei só de Só para ter Alguma coisa óbvia Para o usuário Ver que Ah Se eu clicar aqui Vai sair essa tela Mas eu também não preciso Ok Então pronto Fica aí embaixo Para o download Tá É isso aí Valeu Obrigado E tchau E tchau